Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação para você, beleza? Eu finalmente estou aí trazendo um vídeo lá do canal do Player94, o vídeo esse que vocês pediram pra caramba. Que surpresa, meu pai! Embora não deixaram aqui um específico, só falaram, pô, reage de novo aí o vídeo do Player94. Cara, vocês gostaram demais. Eu também gostei, eu gostei muito daquele último que eu vi, do Resident Evil. Então por isso eu peguei um outro que ele fez aqui também, do Resident Evil Remake 2, beleza? O nome do vídeo é... Tá vindo um gigante atrás de mim. E eu, hein? Que viadão bonito, hein? Estaria vindo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Nice. Desde já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal e ativa o sininho. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. E reiter, disparando o negão pra você beijar à vontade e continuar sentadinho aí me dando visualizações. E aproveita pra nadar com o tubarão. Redes sociais na descrição do vídeo, me segue lá e é isso aí, você já sabe o esquema também. Sem mais enrolação, bora pro que interessa, direto pro react. É claro, depois da nossa vinheta. Beleza, tá tudo tranquilo. Tá tudo vazio demais, o que pode ser um perigo. Fica tranquilo, vai dar tudo errado. Que barulho é esse? Ah, tem um carro ligado aqui, gente, tá gastando gasolina, isso aqui ó. A gasolina tá 5 pau, mano, tá muito caro. Porra, o que eu faço aqui? Não tem, tem que inserir o cartão, não tem o cartão. Ih, rapaz, tá vindo o dogzinho. Você é bravinho, você é bonitinho e... Sai daqui, sai lazaro, hein. Caraca, meu amigo. E tiro, meu parceiro. Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não. Olha aí, daí, rapaz. Olha só, o sobretudozinho. FDI. Opa, rapaz. Obrigado. Ocha, véi. Eu não estou terminando com vocês. Oi, Eida, volta aqui, rapaz. Essa menina tem a mania de ficar fugindo do jogo, velho. Quem jogou os outros, a gente volta ligado. Vê se tem uma munição aqui. Não tem nada aqui, mano. Não tem nada, o jogo não facilita. Eu quero que você se foda. Esse maluco vai dar uma levantada. Eu tô com faca. Tô com granada. Ah, não, tem uma faca aqui, peraí. Eita, rapaz, levantou. Eu quero dormir. E aí, meu parceiro. Eita, arrebentou a boca toda. Vamos fazer a placa aí. Eita, heavy shot bravo aqui. Estourou, foi crítico. Mano, olha esse tiro, cara. Preciso, arrancou tudo, velho. É, prisãozinha aqui. Eita, caraca, que isso? Meu Deus do céu, ó o gordo. Eu quero dormir meu arroz e feijão, pô. Ih, rapaz, olha o maluco. Ih, cara, é o fumante aí, ó. Cingaro da câncer. Cingaro da câncer. Esse aí pode morrer, já tá podre por dentro. Olha aí, os bichos aí, ó. Eu abri a grade desse cara, eu ficava aí dentro com ele, velho. Promessa de romance. Que isso? Mano, mano. Rapaz, estourou a cabeça. Virou o Fernando Caruso, velho. Mano, deu muito ruim agora. Tá vindo um bicho muito grande aí. Tem que fazer uns puzzles aqui, tá? Tem que pegar o negócio e botar ali, beleza. Como é que faz agora? Mano, os negócios abriu. Eu escutei o barulho de alguém abrindo as grades aqui. Ó, o mãozinho aí. Sai fora. Não vai comer ninguém hoje não, meu parceiro. Vou te comer. Meu cu não. Tem que ir com cautela, cara. Porque o negócio tá ficando complicado. Tá vindo cachorro agora. Já tem os lingudos, já tem zumbi. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Volta ali, volta. Cagão. Rapaz, aqui é o necrotério, cara. Que lugar bom pra você vir num apocalipse zumbi, não é? É, mano. O pézinho do... Ai, meu Deus. Ué, deixa esse maniguno aí, meu. Pera aí, eu vou puxar e vou ficar só assim, ó. E aí, amigo? Bom, o cara tá podre. Esse cara não vai levantar, não. Maluco, tá doente. Ih, rapaz, tem uma chave aqui. E se eu tiver uma... Não levanta. Eu cortei a perna do cara com a maior faca de passar manteiga no pão, mano. Que louco. Tá, peguei a chave. Não, não, não. Mentira. A perna ficou. Que maluco. E aí, migão? Não sinto minhas pernas. Não, fica aí. Eu vou embora. Sai daqui. Sai daqui. Tá, arrebentei a jugulada do maluco ali. Eu vou deixar você ver aqui. Fomentei o pé. Eita. Sai, vagabundo. Não, tá vindo muito. Tá vindo muito. Nossa, mano. Eita, tá viva ainda. Tá indo pra onde, velho? Vem cá. Isso que é um tiro bonito. Bonito. Ih, rapaz. Tô voltando pra delegacia. Boa, aí sim. Saudades, hein. Isso aqui não. Quer safe room? Aí sim, rapaz. Aqui, supositório. Você tem que ir pra bunda. Não, não. É o fusível. Mano do céu. Eu acho que eu tenho que ir pra cá agora. Sei lá pra onde que eu tenho que ir, né? Será que é pra cá? Tem alguém aí roncando demais. Ih, rapaz. Pode vir, demônio. Pode vir, demônio. Boa noite. É, rapaz. Ah, zumbizinho. Tá tranquilo. Vamos como. A taxa do aleijamento. Ih, dois tiros não deu não, hein? Vai, mano. Vai, mano. É menos a pena. Aê, pô. Obrigado. E aí, moça. Você vai ser na cara. Ai, ai, ai. Rapaz. Tô ficando com um cantinho aqui. Ih, cara. Vai acumular com a mina. Que isso, seu caralho? Que isso que tá fazendo aí? O cara tá levando o corpo da mina. Ih, rapaz. Chave do trevo de trefolha. É a chave o quê? De paus, né? É o nome disso aqui, né? Paus, né? É, paus. Você afeta como vocês quiserem aí. Fica a critério de vocês. Não quero não, ué. Ô, a mina tava lá no chão, velho. Boa noite. Não, pera aí. Eu vou pra cá. Aqui vocês não entram, não, né? Aqui ela não entra, não. Ela tá perdida. Eu estou perdida. Vou ligar pra o quê? Alô? Socorro. Tem uma mina tentando me comer. Achei ela na Augusta. A mina diferenciada. Mulheres que têm um pau. O que vocês estão fazendo, meu Deus? Transa. Passa a bunda, mano. Bela bunda. Nossa, abriu um furo. Nossa, olha esse furo, né? Tudo na bunda, tudo. Isso que a gente vai pegar meu pé se eu passar ali. Ai, caraca, ai, caraca. Ai, caraca. Ai, abre a bota ali. Vou fazer assim, ó. Abraço! Fica aí, demora. Ih, rapaz, tem umas plantinhas aqui. Mano, mas tem evidência pra tudo quanto é cano dessa delegacinha. Rapaz. Inclusive, vou usar até uma que eu tô no Kelschon. Maconha. Ah, os caras já deixaram o cano ali pra quando acontecesse um acidente de helicóptero. Os caras pensaram em tudo, hein? Muito boa essa delegacinha. Os caras são geniais. Ih, já misturou com a planta aqui, ó. Breaking Bad. O homem é foda, patroa. O que é isso aqui? Opa! Caraca! Meu Deus do céu! O cara me deu um soco pro outro demais. Pera aí. É aquele cara... Eita! Eu vou correr. Vou passar um bundão. Pera aí, gente, pra onde que eu vou? Não tem escada. Não tem escada mais. Ô, carecão, sai fora. Ai, caraca. Mas ele tá... Nossa, o cara chegou fazendo um jiu-jitsu aqui, mano. Aí não dá, né? Caraca, mano. Olha o chapéuzinho dele. Mano, o cara botou o chapéu só pra esconder a careca. Tirei o chapéu do cara. Ele tá bolado. Olha eu com boné, olha eu com boné. Ah, não. Aí também não dá. Aquele bicho ali. Esse bicho é cego. Se eu for devagar, ele não me ataca. Ele não soube. Me disseram. Eu vou calmo, eu vou calmo. Vem tranquilo, vem tranquilo. O bicho desapareceu também, né? O lingudo. Eu nem sabia onde tá esse lingudo. Eu nem sabia onde vai botar essa lingua aí, meu parceiro. Oi, que que é isso aqui? Ferramenta. Essa peça que eu queria mesmo. É zumbi. Tá tranquilo, é zumbi. Mas, ai meu Deus, essa porta aqui é de chave. Eu não tenho chave. Careca! Aí deu ruim, né? Ai, Jesus. Sai, sai, sai. Sai fora. Eu vou tocar caralho nesse maluco. Eu quero nem saber. Vem, vem, vem. Vem tranquilo, vem tranquilo. Toma. Ah, otário. Careca, ó. Tá. Aquele bicho grande não passa por aqui. Não, mas ele pode quebrar. Gente, eu vou entrar em qualquer lugar. Ah, meu Deus, não dá. Não dá com esse jogo. Aqui tem cagão. Mira, paciência não. Estoura essa cabeça aí. Gente, tá todos os bichos do jogo aqui, velho. Que isso, mano? Ah, não, 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 não. Isso, vai embora, vai embora. Eita, porra. Mano, esse cara parece um Slender bombado, cara. Que isso, ele não tem cara direito. Aquele é toda cinza. O olho é cinza, a boca é cinza. Aí, ó. Ele tem olho, mano. Ele não tem olho, não. Ele parece um boneco de massinha. O que você usa a porta pra dibrar ele? Será que tem como? Assim, ó. Não. Nossa, é muito forte. Mano, o cara tava atravessando a porta. Aí não vale, cara. O cara já é grande, já é bruto. O cara ainda atravessa a porta. Nossa, o Leon ficou corcunda, velho. Ficou com as costas do Leon, velho. Mas vou fazer assim, ó. Vou passar por trás dele. Ih, rapaz, deu certo. O culo trancou de uma forma, vocês não estão ligados. Vamos, moleque. Ei, rapaz, aí sim. Olha a Jiggle, que bonitaça. Coisa linda de meu Deus. Maravilhoso. Eita, caraca. Pera aí. Abel, Abel, Abel. Ih, foi embora. Eu vou perseguir ele. Onde é que ele foi? Se aquele bichão mata zumbi, mano, ele podia matar o zumbi no caminho pra mim, né? Pelo menos que fosse que tava na minha vida. Nice, nice. Fagabuna. Opa. Que que é isso? Dei um soco. Mano, ele tá ali pra dentro de sozinho. Mano, eu tenho que tirar ele de essa sala aqui. Deixa eu ver. Desceu. Ó, ele é tranquilão, mano. Ele vem de boassa. Caraca, ele vai tranquilão mesmo, mano. Vai dar a volta, ele é aquele meu otário. É o meu otário, mas ele é forte pra um cacete. Tá tudo certo em nome de Jesus. Amém, obrigado, pai. Rápido, rápido. Ele tá vindo bo... Tá perto, tá perto, tá perto. Tá perto, toca nele. Ué. Ué. Ih, beleza. Foi lá pra cima. Ó, tá só me observando ali, ó. Opa. Ai, vai, caralho. Ó. Nossa senhora. Fazer, fazer, irmão. Fazer. Vai, caralho. Ó, por que que aquela escada lá atrás que quebrou comigo? Essa escada aí que é a mesma escada não quebra com esse cara que é um puta brutamonte. Enorme, de 150 quilos. Tá errado isso aí, hein, jogo. Dá mesmo. Eu faço aqui. Ai, caraca. Eu tô ficando chateado com esses bichos. Caraca, mas eu não vi que tinha dois. Meu Deus. Meu Deus. Ô, soca esse zumbi na moral. Ai, que eu montei um passo. No rosto. Pra deixar ela bem mansa. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Caraca. Ih, ó. Néuço de engrenagem aqui, hein. Agora todas as peças se encaixaram. Mais uma. Eita. Cara, tive que fazer tudo isso. Vou pegar uma caixa. Não dá pra o telhão ter esticado o braço lá dentro. Que pega aquela caixa. É verdade. Beleza. Acho que é só isso que eu precisava pra abrir aquela porta lá do cara lá. Lá, 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 lá. Lá embaixo. Ih, rapaz. Você não tava aqui antes, não, hein. Como é que chegou aqui? Nosso cara tá muito ruim no álcool. Olha isso, velho. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha. Bora, é a hora. Agora usa os componentes aqui. Isso, tá. Se não fosse aqui, meu amigo. Tá. O que eu faço aí? Ih, rapaz, ó. Vira. Tô apertando qualquer coisa. Como é que faz aqui? Ué. Eu não sei o que eu fiz. Eu apertei. Nem sei qual que é a lógica do negócio. Sai apertando qualquer coisa e foi. Parabéns, viu, seu cocô? Ih, amigo. Você não vai virar zumbi, não, né? Você tá podre já. O bicho esmagou a cabeça do cara. Não tem como ele virar zumbi. Chupa a cabeça da minha pica. Cala, vai, cuzão. Tá, peguei o cartão agora e vou embora. Que maravilha. Tá, galera, toda saindo da jaula. Tá saindo da jaula o zumbi? Os bichos? É, otário. Falou. Tô vazando aqui. Opa. Ah, mas não é possível. Como que faz? Chega aí. Ai, caraca. Vai lavar a mão na pia ali, cara. Ai, meu Deus. O bicho tá atrás de mim. Isso é gostoso demais. Vazei, cara. Vazei. E o cartão vai me embora. Ah, não. Opa. Não. Ih, já era. Agora já era. Não tem como esse bicho voltar. Caraca, mano. Bora, caralho. Você quer ver essa porra, velho? Caraca, mano. Bicho é assim, mano. Beleza. Morreu, mas de resto tá tudo legal. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje de Resident Evil 2. Eu tô curtindo bastante fazer vídeo desse jogo aqui no canal. Então, se vocês querem ver uma série, deixa seu like se esse vídeo tiver bastante like. Eu termino esse jogo aqui no canal, beleza? Então, não esquece também de mandar esse vídeo pros seus amigos. Isso me ajuda bastante. Manda aí pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook. E até o próximo vídeo. Fui. Tá aí, galera. Player 94 pra vocês. Cara, eu gosto muito dessas edições dele. É muito maneiro, cara. É engraçado. E lá, ele, cara, é muito pra caramba, mano. Tu merece todos os likes, todos os inscritos. E é isso. O link desse vídeo, galera, vai estar na descrição pra vocês ir lá e deixar like pro cara que ele merece. Beleza, galera? E eu vou ficando por aqui. Mano, se vocês curtiram, deixa nos comentários. Comentem mesmo. Peçam mais vídeos do Player 94, de outros. E eu tô fazendo aquele esquema, como vocês sabem, que eu tô pegando mais aqueles que tem mais likes, mais pedidos. As pessoas pedindo a mesma coisa e tal. Por isso que, de repente, você não pode ter visto o seu ou pode já ter visto o seu. Não sei. Mas vai depender dos pedidos que estão tendo. E também da quantidade de likes e de pedidos também. Enfim, eu acho que você entendeu isso aí. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. Eu já falei pra você que o bagulho é doido. Tá ligado? Vou pegar aqui o telefone aqui no meu bolso. Pera aí. Deixa eu mostrar pra você o canal aqui. O cara do negão. O meu parceiro do Alexandre na área. Deixa eu passar aqui. Ih, caraca. Pera aí. Tá aparecendo um hentai aqui. Deixa eu tirar essa merda aqui. Ah lá. Agora sim. Pera aí. Ah, aqui ó. O canal do cara, rapaz. Cara, ó. Muito maneiro. Vê aí o tranque. É o Brasil. O Brasil da... Alexandre na área. Ah.